Se você quer abrir a sua empresa na Freezone, no Emirados Árabes Unidos, está assistindo ao vídeo certo. Eu convido você a abrir a sua empresa conosco. Nós já temos larga experiência nisso, temos escritório em Dubai, temos escritório na Avenida Paulista, em São Paulo, e também em Shenzhen, sul da China. Então, para você que quer abrir empresa no Emirados Árabes Unidos, na Freezone você paga zero de imposto, você pode abrir essa empresa em duas etapas. A primeira etapa, que é para tirar o registro da sua empresa, o equivalente ao CNPJ no Brasil, o registro da sua empresa, essa parte nós podemos fazer para você pela internet. Depois tem a segunda etapa. A segunda etapa é para você tirar a sua Emirates ID, a sua carteira de identidade emarate. Só então, com o número de registro da sua empresa e a sua carteira de identidade emarate, é que você consegue abrir conta bancária para poder receber dinheiro dos seus clientes. Então, quando você abre uma empresa numa Freezone, a primeira etapa é online, e a segunda, será necessário você passar em torno de 15 a 20 dias em Dubai, para que você possa fazer os seus exames de saúde, para que você possa ir ao órgão, para fazer toda a parte de biometria, scanner facial, scanner de retina, palma das mãos, e sair o seu documento. Todo o processo você pode contratar diretamente aqui pelo site. Então, a primeira coisa que você vai fazer é um pré-cadastro aqui no nosso site, efetuar o pagamento aqui pelo nosso site. Só depois que o nosso setor financeiro confirmar o seu pagamento, é que a nossa área técnica de Dubai vai entrar em contato com você para poder colher as informações e os documentos para poder legalizar a sua empresa. Então, nós só fazemos isso para quem é associado do Clube de Negócios LMA. Então, a primeira coisa que você vai precisar fazer é se associar ao Clube de Negócios, ganhará um ano de contabilidade grátis, aí sim nós podemos prestar esse serviço para você. os nossos atendimentos são online, não temos atendimento presencial para ninguém, e todas as consultorias também são feitas de forma online. Eu agradeço a sua confiança e até o nosso próximo encontro. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto